Fala galera do canal, mais um vídeo saindo por aqui e eu estou falando diretamente do bairro de Santa Tereza aqui no Rio de Janeiro, bairro super tradicional, super turístico, poêmio, bucólico, a cara do Rio de Janeiro e nesse vídeo eu vou te mostrar como chegar até aqui de metrô, o passeio do bondinho, o que eu fiz e onde eu almocei também e é isso, mas antes de te mostrar, você já sabe, se inscreve aqui no canal ativa as notificações, curte, comenta e compartilha porque ainda vem muito vídeo legal por aqui pelo Rio de Janeiro Bora lá! Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês como que chega até a estação de bondes de Santa Tereza através do metrô eu saí de Sãs Penha, desci na estação Carioca, vou atravessar a Avenida República, vou entrar em uma rua chamada Lélio Gama o ponto de referência aqui, gente, vai ser o prédio da Petrobras, tá? vou mostrar aqui para vocês, espera aí ó, não dá nem 50 metros da saída da estação ali da Avenida República até a entrada aqui dos bondinhos vou mostrar, vou virar a câmera Bom, eu cheguei aqui até a estação de bondes de Santa Tereza aí eu comprei meu ingresso, 20 reais, ida e volta, mostrei um pouquinho aqui da bilheteria ali acabou de chegar um, ó, tá bem lotado a cada 30 minutos tá saindo um e fica até o final do vídeo porque eu tenho uma mega dica para dar para você que vem fazer esse passeio aqui de Santa Tereza dos bondinhos segura aí o bonde sai a cada 30 minutos ou por lotação, que são no caso 26 pessoas e 6 moradores do bairro de Santa Tereza tô aguardando aqui na fila e vou mostrar tudo para vocês mas não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar porque eu vou mostrar tudo sobre Santa Tereza aqui nesse vídeo lembra que eu falei que eu tenho uma mega dica para dar para vocês tem a ver com esse banco aqui que está ao contrário a gente vai para frente mas esse banco está virado por um motivo aguarda aí que eu já vou contar para vocês a gente vai falar Então, o pulo do gato é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente fizeram um mecanismo, vai inverter o banco pro outro lado pra voltar. Então, o pulo do gato é a dica, fiquem até o final do passeio, que é até o Morro Dois Irmãos. E aí, ó, olha o que ele fala. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Ó o joelho, ó o joelho. Ó o Zé, senta aqui. O leite, por favor, o leite. Ó o joelho. Obrigado. Então, gente, eu parei aqui no Largo do Curvelo. O Largo do Curvelo, gente, é a estação que fica mais próxima, é a parada que fica mais próxima dos dois atrativos que são os mais frequentados aqui, que é o Museu Chácara do Céu e o Parque das Ruínas, que é chamado hoje Parque Glória Maria. Desci no Largo do Curvelo e vim andando, é pertinho, aqui no Parque das Ruínas, que na verdade começou a ser chamado de Parque Glória Maria, né, em homenagem ao jornalista aí que faleceu no ano de 2023 e eu vou olhar. Bora lá comer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto